Um principal case para cada segmento. Tá bom, para cada um dos segmentos. Tá certo, você me colocou uma saia justa, né? Vou desagradar algumas pessoas aqui, mas... Enfim, eu acho que quando a gente está analisando, né? O Carlos comentou, eu vou... Antes de mais nada, a gente tem, claro, né? A nossa carteira, ela é composta de acordo com uma visão macro, né? E dado, é um top-down. Então, ou seja, a gente tem uma visão, as perspectivas para cada um dos segmentos. E a gente monta ela de acordo com essa noção e realmente, né? O que a gente está entendendo, o que vai acontecer ali para esses segmentos. E aí, os percentuais também são divididos de acordo dessa maneira. E aí, pensando aqui, tá? Isso não é uma recomendação também. E também não é justamente até mesmo uma alocação em percentuais. Eu vou comentar aqui alguns fundos que têm suas teses de alguns dos segmentos que a gente gosta, que a gente tem uma visão construtiva, que eu acho que tem bons fundamentos, inclusive para gerarem rendas, né? Renda, fluxo de renda no futuro, tá? Então, vou começar pelo mais descontado aqui que a gente comentou. Lages corporativas. Hoje, eu acho que é difícil ver aqui fundos que têm realmente edifícios com tão boa qualidade quanto o PVBI. Então, eu tenho uma boa preferência por esse fundo. Até falando enquanto analista, eu gosto bastante da tese. Ele tem, inclusive, um fundo, um ativo, desculpa, em desenvolvimento. Então, foi muito do que o Carlos comentou, né? Em relação a essa questão de, às vezes, compor um pouquinho do seu portfólio, até mesmo com um ativo em desenvolvimento visando um ganho futuro. Mas ele tem aqui ativos na região da Vila Olímpia, JK, Faria Lima, né? E eu acho que, sem dúvida alguma... Me desculpa, não é nem Vila Olímpia. É nos jardins. E eu acho que, sem dúvida alguma, são ativos muito bem posicionados. São ativos de alta qualidade. São ativos premium. Uma equipe de gestão muito boa. E que está negociando com desconto significativo. Ou seja, é aquilo que o Carlos comentou. É aquilo que o Thiago falou. E o cheque... Conversa bem, né? Com o que a gente estava falando. O cheque... Você vai lá comprar esses ativos. O cheque não paga o preço que está sendo negociado ali. Eles dentro, né? Nesse portfólio do PVBI. Então, gosto bastante. É a equipe de gestão muito boa. Ele vem pagando dividendos realmente ali na faixa de 8% a 9% ao ano, no anualizado. Mas ele também está negociando com desconto significativo. Então, acho que é realmente um fundo que, para mim, se destaca em relação à qualidade do portfólio bem premium, tá? E o Jofre Inquilino. É mesmo? É. Daquele prédio da Johnson lá. Sim. É, ele tem uma pequena vacância justamente nesse prédio. Algo, assim, hoje que é 0,5%. É, vai loucar. É, rapidinho, loca, justamente pela qualidade do ativo ali. Só para passar o nome, então, para o pessoal, é o PVBI 11, né? Isso. VBI Prime Properties, certo? Perfeito. Boa. PVBI. Exatamente. E aí, de logística, eu acho que, assim, no final das contas, a lógica é a mesma, tá? Não tem muita diferença ao analisar esses fundos, né? A gente tem que, justamente, olhar, entender a qualidade desses ativos, entender, por exemplo, quem são os inquilinos. Eu acabei nem comentando aqui, mas é muito importante analisar esses inquilinos, a qualidade de creditícia desses inquilinos, entender se eles têm uma boa capacidade de honrar com seus contratos, honrar com esses pagamentos futuros. E aí, no segmento logístico, entra também um outro fator, que são os contratos atípicos, né? Que trazem, talvez, uma maior segurança em relação ao fluxo de renda no futuro. E aí, pensando nisso, acho que é sempre bom a gente ter aqui um fundo que tenha uma boa parte de contratos atípicos. Claro que, né? Não necessariamente precisa ser, na totalidade, esses contratos, mas eles trazem certa proteção. O que são contratos atípicos, Mafia? Boa, vou explicar. Os contratos atípicos, geralmente, eles têm um prazo mais longo, né? São contratos de 10, 15 anos, que são contratos que estão associados. Muitas vezes, eu sou... Vou entrar aqui em termos técnicos aqui, tá? Mas, enfim, ou é um empreendimento, um imóvel que foi desenvolvido com características específicas para aquele inquilino. Então, seria um built-to-suit, né? Ou seja, desenvolvido sob medida para aquele inquilino. Ou seria um sale and leaseback, ou seja, você era o dono daquele imóvel. Tipo a Globo fez. Exato, muito bem, muito bem, exatamente. Então, são contratos mais seguros, de certa forma. É, eles... Para assegurar, né? O lado do fundo, eles têm ali prazos maiores, né? Geralmente, e também a multa atrelada à quebra desse contrato é uma multa expressiva, né? Basicamente, você tem que pagar o contrato inteiro. Ou seja, isso acaba inibindo aí a saída desses inquilinos. E, sem dúvida alguma, é por isso que eu comento, né? Que traz aí essa segurança maior do fluxo de renda. Então, mencionando, né? Preferencial é sempre bom em momentos de incerteza. Mas, em momentos de alta também, vou ser advogada do diabo aqui, né? Em momentos de alta, ele também... Você tá fixo ali, né? Então, tem que lembrar desse ponto. Então, acho que o Bresco tem uma boa... Inclusive, uma boa composição. E eu acho que outro ponto que a gente olha, né? Tô falando aqui, já tô dando o tique. Que é o BRCO, que seria a minha preferência aqui em logística. Eu acho que ele tem ativos muito bem localizados. Ativos de alto padrão. E hoje, o que a gente viu um comportamento na pandemia foi... As pessoas, cada vez mais, elas estão realmente consumindo online. E elas precisam de... Elas querem prazos de entregas menores e custos menores. Então, ativos que são localizados próximos às regiões consumidoras, elas... Esses ativos, eles têm preferência. Eles têm maior demanda. Eles têm preços mais elevados. Que é aquela lógica que o Carlos explicou. Em relação à oferta, à demanda, né? E à busca por esses imóveis. Então, aqui nos imóveis do Bresco, eles são basicamente, né? Considerados aqui um altíssimo percentual. Last mile, boa localização. E acho que por isso acabam tendo a nossa preferência também. Fora que a própria Bresco é uma casa que exclusivamente trabalha com logística. Então, a expertise é... Sem dúvida alguma, são bem... Com bastante experiência ali, tá? Legal. Seguindo, né? Vou ficar aqui o dia inteiro. Tem bastante coisa. Muita, muita. Meu Deus. Eu vou falar agora, então, dos fundos híbridos, né? Eu acho que eles também trazem aí certa segurança nesse momento. Quando a gente está falando principalmente do varejo associado ao educacional. Ou então, até mesmo do varejo associado ao consumo básico, né? Os supermercados. Então, são aquelas... Você já viu aquelas lojas grandes? Seriam o Sums Club? Seriam lojas do... Por exemplo, o Atacadão. Enfim, essas lojas dos supermercados, esses imóveis que são locados, né? Então, são geridos. E aqui eu vou citar até um fundo que eu gosto bastante, que é o HGRU. Que é do Credit Suisse, Renda Urbana. É um fundo híbrido. Então, ele tem na sua composição ali esses imóveis, né? Tanto para o varejo de rua, no sentido de lojas também voltadas para o vestuário. Tem também alimentício e educacional, né? Então, acho que traz bastante segurança essa parte do varejo voltado para essas lojas. Que tem tido aí uma performance muito boa, enfim. E aí, outra coisa, além disso, acho que é importante a gente mencionar. Seriam esses educacionais, né? Então, ele tem ali uma bela exposição em universidades. Estácio, INSPER, entre várias outras universidades também e escolas no sistema educacional, tá? Então, a minha preferência aqui para os fundos híbridos fica no HGRU. HGRU 11. E aí, eu vou falar dos fundos de papéis aqui. Você me colocou numa saia justa? Você quer tomar um golinho de água antes? Pode respirar. A gente espera. Eu também sou acelerada, né? Vou falando e não falo. Porque ele vai ligar para você e falar, você não falou do meu fundo. Não falou aqui, né? Não falou da Suno. Vamos ver se sobrou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Já estou saindo daqui pelo menos com dois inimigos. É isso. A gente combinou aqui com a Mafia para não puxar a sardinha de ninguém que está na mesa. É, não. Mas assim, até como research, né? A gente tem que ter essa isenção mesmo. Então, assim, sem dúvida alguma, a gente tem que trazer os pontos até pelos quais a gente olha com bons olhos para os fundos, tá? E aí, de papel, eu tenho alguns que têm minha preferência, né? Então, se eu for falar aqui hoje de portfólios, talvez, puros, né? Então, talvez se fossem indexados unicamente em inflação, eu teria um. Se fosse unicamente em CDI+, eu tenho outro. E aí, eu vou falar aqui alguns mistos, eu vou citar e vou citar três para não ficarem maus lençóis. Então, desses três aqui que têm, talvez, a maior, né? Uma composição equivalente aqui, tanto em inflação quanto em CDI+. Eu acho que esse PCI é um bom fundo também e negociando em patamares, né? Justos. RBRR, né? Também, que é o RBR High Grade. E, além disso, eu acho que o Capitânia, né? Capitânia Securities, o CPTS11, também tem aí uma boa composição. E agora, até, inclusive, ele está fazendo aí algumas alocações em outros fundos, né? Tem aí uma diversificação do seu portfólio, né? Da alocação do seu patrimônio líquido, tá? E aí, se eu fosse falar aqui, eu posso até citar. Tem da casa dele também, tá? Que aí tem, posso até contar, case de sucesso, inclusive. Mas tem o KNCR, que é um fundo primordialmente indexado em CDI+, basicamente 97% do portfólio com indexação em CDI+. E que tem, claro, ali, até bom a gente falar, eu estou citando fundos que têm na sua grande parte, né? Esse portfólio de dívida High Grade, ou seja, que tem uma relação risco-retorno melhor, né? Uma melhor composição, ou seja, apresenta menos riscos em relação aos fundos High Yields. Portanto, até ao meu ver aqui, com retornos bem robustos se comparado com portfólios com esses outros ali, talvez que são High Yields, né? Tem riscos bem mais elevados. E aí, o KNCR também tem esse portfólio High Grade, tá? E agora, para finalizar, eu acho que até a mudança aí que aconteceu recentemente na carteira da XP, que no segmento de malls, né? A gente comentou, já posso contar? Você quer que eu espere um pouquinho? Fica à vontade, né? Quem sou eu para te interromper depois dessa sequência? Comecei sem parar, né? Bom, e aí, falando aqui dos fundos de shoppings, eu acho que, muito bem pontuado pelo Fernando e também pelo Carlos, né? Sobre a necessidade de enxergar bem esse portfólio e entender shoppings dominantes e até mesmo, talvez, como eles se performaram, né? Durante esse momento aí de pandemia. Então, a gente tem uma preferência por esse perfil de shoppings, né? De fundos que contenham mais shoppings dominantes e que também tenham ali, talvez, uma maior resiliência e talvez isso está um pouco mais associado à alta renda, né? Nesse momento de pandemia, a gente viu que eles se performaram melhor. E aí, por isso, até a inclusão da nossa carteira nesse último mês, né? Para o mês de abril, a recomendação dos XP Malls, né? Que tem ali seu portfólio composto com shoppings que tiveram desempenho muito bons, né? Que, inclusive, tem apresentado aí resultados até mesmo alguns das métricas acima até dos patamares de pré-pandemia, tá? Então, o XP ML11 seria aí a minha dica. E aí, também, se eu pudesse falar mais, eu falaria mais. Tem FOFs também, tem um monte. Mas vamos, acho que, vamos passar a palavra para os outros também, né? Boa. Não, pessoal, deu para ver que a Mafê manja muito ali do assunto. E se vocês quiserem acompanhá-la semanalmente, Liga de FIIs. Deixa eu fazer meu jabá, né? Liga de FIIs, quarta-feira. Não! Vou fazer meu jabá aqui. Pessoal, olha, quem quer saber mais sobre os fundos imobiliários, então nos acompanhe na Liga de FIIs toda terça-feira, às 19h, no YouTube do InfoMoney também. Estou lá, juntamente com o meu amigo Otuki e com o Wellington do InfoMoney. E, eventualmente, o professor Barone também dá o ar da graça lá, participando com a gente, debatendo sobre os fundos imobiliários. Então, estou esperando todos lá. Boa. Aproveitei aqui meu minuto. E aí E aí E aí E aí E aí